Alô galerinha do canal, mais um vídeo recado Gostaria de indicar meu brother João Lucas Ele que edita meus vídeos Pra mim agora Não sei se vocês notaram que tá bem diferente A edição dos meus vídeos Se você de Araçatuba quiser gravar vídeo com ele É só entrar em contato com ele no Instagram Que vai estar aparecendo aí E você também que é de fora Quiser mandar vídeo pra ele editar E ele te manda Tem essas duas opções galerinha E vocês estão vendo que tá bem Bem bacana o resultado dos meus vídeos E é um cara que eu recomendo bastante Que tem me ajudado O João Lucas Espero que você confere o trabalho dele aí Beleza? Até a próxima Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar aquele like maroto E deixa um comentário aí embaixo O que vocês estão achando do vídeo Beleza? Até a próxima